A cidade de Zderó fica a 14 quilômetros de Gaza. Com 33 mil habitantes, foi a maior cidade de Israel onde foram registrados conflitos com o Hamas no dia 7 de outubro. Foram mortas mais de 70 pessoas entre civis e forças de segurança. Era lá que vivia o brasileiro Michel Nisenbaum, 59 anos, sequestrado e morto pelo Hamas. A cidade teve conflitos até o dia 10 de outubro e era a parte do caminho para chegar em Gaza. As estradas, porém, estavam cheias de corpos e era preciso retirá-los para que os veículos militares passassem. Mais ou menos meio dia, uma hora, chega um comandante, eu não consigo lembrar se era a polícia ou exército, falou, gente, eu preciso remoção de corpos. Nessas palavras. A gente falou para ele escutar. A gente não é nosso trabalho remover corpos. Somos ambulâncias. Ele falou, não me interessa qual é o trabalho de vocês. Eu preciso movimentar tropas. Daqui a pouco eu estou descendo com pesados. Pesados são veículos, tanques, etc. E os eixos estão bloqueados. Eu tenho corpo nos eixos. Eu não posso passar por cima. Siderot tornou-se um campo de batalha por três dias. É um contraste com o clima tranquilo, quase bucólico, que a cidade tem nos dias de hoje. Mas as marcas persistem. A sequência de imagens dos ataques de 7 de outubro mostram uma atuação indiscriminada do Hamas. Neste ponto de ônibus, sete pessoas foram mortas. Hoje, as marcas de bala na parede continuam. Da mesma forma, a escultura atropelada por um homem assassinado em seu carro continua quebrada. O lugar escolhido para virar um memorial do ataque é o terreno onde ficava a delegacia. O Hamas tomou o prédio por algumas horas. Depois de combates, o prédio foi demolido para evitar servir de refúgio para o Hamas. Siderot tem uma conexão com o Brasil por ser a cidade onde vivia o brasileiro judeu Michel Nisenbaum. No dia do ataque, ele foi buscar a sua neta a pedido da filha. No caminho, foi morto e seu corpo foi levado à Gaza. No dia 24 de maio de 2024, o corpo foi resgatado. No total, quatro brasileiros foram mortos pelo grupo. Ainda hoje, o governo do Brasil não considera o Hamas um grupo terrorista. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis.